Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias dessa semana aqui de Lauro de Freitas. Na última terça-feira foi inaugurada pela Prefeitura em parceria com a Polícia Militar a Ronda Maria da Penha. A nova Ronda funciona na sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Vila do Atlântico e é dedicada à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, com fiscalização e orientação das ocorrências, acompanhamento de assistente social e psicólogo para vítimas e parentes. O Detran Bahia passou a oferecer a versão eletrônica da CNH esta semana. A novidade está disponível para condutores que possuem certificado digital ou CNH impressa no formato atual, com QR Code. Para o motorista que não se encaixe a nenhum dos grupos, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 67,10 para a emissão da segunda via. Outra opção é aguardar a renovação da CNH impressa, para ter acesso gratuitamente à versão eletrônica. E nossa dica para esse fim de semana acontece neste sábado, a partir das 14h. A Proa Cervejaria vai inaugurar o Bar da Fábrica, aqui em Lauro de Freitas. Inspirado em cervejarias americanas, o Bar da Fábrica pretende oferecer um tour periódico para visitantes. No evento, os convidados vão poder experimentar produtos artesanais. E a festa ainda conta com apresentações de M-Hag House e do DJ Telefunkson. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp. O novo número é 992-3016-42. Um ótimo fim de semana para você e nos vemos na semana que vem.